Música 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 Eu sou um hotel do lado, eu sou um amor Já queria fazer que não vai trocar Não vai trocar o brilho da minha reina Mas pra mulher de novo sonhar Eu sou um hotel do lado, eu sou um amor Já queria fazer que não vai trocar Não vai trocar o brilho da minha reina Mas pra mulher de novo, eu sou um amor Já pra mulher de novo, eu sou um amor Já pra mulher de novo, eu sou um serenho Se eu me engano, eu sou um amor Já pra mulher de novo, eu sou um amor Já pra mulher de novo, eu sou um amor Eu sou um homem que não desejou Mas pra mulher de novo, eu sou um amor Já pra mulher de novo, eu sou um amor Já pra mulher de novo, eu sou um amor Ôhô oh ûô oh E faz o lugar que a alma É um melhor Ôhô oh Ohô Novoe Espera isso e é um bom Beleza Mélen одной Hoje se careta uma marta Ele tem que levar ao brQ Queroっちゃ Boldo lugar Influy Música Eu sou o cheiro da ciega Aquele que eu não arroba, não foi no foco O que eu nunca arrecifei para ver com mais Eu sou o que eu não arroba Aquele que eu não arroba, não foi no foco O que eu nunca arrecifei para ver com mais Eu sou o cheiro da ciega A gente agraece, a gente vai ficar A gente vai ganhar a morrer A gente vai ganhar a morrer Hoje acontece, mas eu não vou A gente vai e não pode ganhar Eu a minha mão e não vou ganhar Eu a minha mão e não não vou ganhar Eu a minha mãe e não vou ganhar Amém. 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 Amém.